Hoje eu quero falar com vocês sobre uma grande oportunidade para a cidade de Dourados. Eu estou falando aqui do cargo de agente comunitário de saúde e do cargo de agente endemias. O salário é de R$2.824. Este concurso está sendo realizado pela Banca Ibeche. Detalhe bastante importante é que está como cadastro de reserva, só que muita gente vai deixar de fazer essa prova, mas sim gente, tem sempre a possibilidade de chamar muitas pessoas nesse tipo de prova, tá? Dada a importância desses dois cargos, dada a importância da cidade, sim, tá? Então muita gente, a concorrência vai estar lá baixinha, mas sim, é uma grande oportunidade. Eu quero convencer você de fazer essa prova, tá? Até porque as inscrições são previstas dia 9 de setembro, desculpa, e a prova para dia 20 de outubro. Dá tempo sim de você estudar, mas tem que estudar bem firme nessa reta final, porque tem algumas matérias aqui que eu quero passar para você alguns detalhes, tá? Este concurso, tá? É uma grande oportunidade, beleza? O que cai na sua prova? Cai 60 questões. E aí é o pega que eu quero passar aqui para você. Atente-se na hora da prova, tá? Não marque bobeira, assim, principalmente na parte de raciocínio lógico, tá? Que cai perdendo muito tempo, tá? A sua prova tem bastante questões. Claro, a banca vai precisar ser bem objetiva ali, mas você pode acabar perdendo tempo ali ao resolver as questões. Beleza? Vamos lá. Então, minha primeira dica que eu quero passar para você aqui nessa prova é o seguinte. Deixe a raciocínio lógico por último. Beleza? O tempo que sobrar aí você faz com tranquilidade. Por quê? São 60 questões. 30 questões é de específicas. E eu quero passar essa dica agora para você aqui também da parte das específicas. Pare... Na hora de você fazer a prova, pegue as específicas e estude elas... Faça as questões dela primeiro. Tá? Por quê? Na hora de você estudar, agora falando na parte de estudar, eu quero que você dê um grau de importância maior para ela. Metade do seu tempo de estudos, até chegar na prova em outubro, tem que ser focado na parte das específicas. Então, vamos supor que você tenha 4 horas de estudos por dia. 2 horas tem que ser de específicas. Vamos supor que a sua vida é bem corrida e você tenha 2 horas de estudos por dia. 1 hora de específicas. Tá? Porque ela é metade da sua prova. Então, nada mais justo do que você separar metade do seu tempo para as específicas. Ah, mas eu não sei estudar esse trem, não. Nunca peguei essa matéria. Então, como que eu vou estudar? Calma. Eu montei para você um material de acordo com o seu edital nessa parte, das específicas, com teoria e questões que estão organizadinhas e que vão te ajudar muito a otimizar seu tempo. Se você tiver interesse nesse material, mande uma mensagem para mim pelo WhatsApp, pelo meu e-mail que estão na descrição desse vídeo. Ou eu deixo para você um link ali, facilitado, no WhatsApp, que você clica e você não precisa ficar adicionando número nem nada, já manda mensagem diretamente para mim que eu passo para você os procedimentos. Ah, Gustavo, é leitura de PDF, sim. A sua prova é leitura. E aí, você tem que aprender a ler. Vai ficar só assistindo o vídeo, tá? Então, leitura sim, tá, gente? Porque te ajuda muito aí na sua prova, tá? Se você tiver interesse nesse material, mande uma mensagem para mim que custa R$30,00 somente, tá? Você vai ter a oportunidade de ganhar quase R$3.000,00 todo mês e isso vai pagar uma única vez R$30,00, tá? Então, é uma grande oportunidade. Esse material vai te ajudar a alavancar nos seus estudos e manda algumas coisas de informática portuguesa, né? De questões para que te ajude aí, né? São conhecimentos gerais, uma parte geral, mas filtrando o conteúdo vai te ajudar bastante na sua prova, tá? Até porque, vamos lá, 30 outras questões são divididas entre português, raciológico e informática, tá? Então, a outra metade do seu tempo, você vai dividindo conforme a sua forma de estudar nas outras matérias, tá? Mas essas três matérias, você precisa estudá-las, tá? Em conjunto ou separado, mas sempre estudando essas três matérias, beleza? Porque elas também têm o seu grau de importância na sua prova, beleza? Você fazendo isso, você vai ter, com certeza, um bom desempenho, tá? Você vai se surpreender com a capacidade que você pode ter para a sua prova, tá bom? Atente-se a esse detalhe. Quando terminar de fazer a prova, você pode me dar o feedback do que como foi a sua prova, de como que foi o seu desempenho, tá? É isso. Muito obrigado pela atenção. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, comente aqui, que eu vou ter o prazer em te responder. Muito obrigado pela atenção. Até mais. Tchau, tchau.